E aí, concurseiros? Seja bem-vindo ao Papo com o Aprovado, onde a gente busca trazer aqui concurseiros que já realizaram o sonho de ser aprovado no setor público para poder contar como é que foi a história deles, contar um pouquinho sobre essa jornada, até a realização do sonho que eu sei que você também tem. E a minha convidada de hoje é Bárbara dos Santos, ela que foi aprovada em 11º lugar no concurso da UERJ para assistente administrativo. Olá! Muito obrigada pela sua participação, por aceitar vir aqui e contar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre essa jornada, que eu sei que não é fácil. Não, é. É um prazer. Obrigada pelo convite. Bárbara, queria iniciar contando como que era a sua vida antes de você decidir entrar na área de concurso público. Eu trabalhava como autônoma no ramo de turismo, né? Então, na pandemia, foi um período bem difícil porque eu alugo apartamentos por temporada e não tinha hóspedes, né? Então, foi um período bem complicado na minha vida. Então, eu decidi estudar. Já tinha feito alguns cursos antes aqui também. E quando eu estava quase lá, eu desistia. E dessa vez eu consegui persistir. Isso é muito importante, né? Você... Sim. Às vezes você reconhece ali que teve algumas coisas no meio do caminho. Sim. Muitos erros. O importante é não desistir, né? Em algum momento ali você... Sim, eu acho que é a palavra chave persistir. O que que te motivou, na verdade, assim, a entrar para o concurso? Você conhece alguém que já era servidor público? Alguém na família? Foi uma indicação? Uma oportunidade que você viu em algum lugar? Como é que foi esse seu primeiro contato com o concurso público? É... Eu acho que a questão da estabilidade foi o que mais me motivou, né? Eu... Enfim, o primeiro concurso público que eu fiz foi prova, né? Para essas escolas, né? Então, eu estudei no CAP da UFRJ. Foi assim o primeiro concurso. E... É... Acho que a estabilidade, ter um emprego fixo, é... Segurança, é... Já trabalhei algumas vezes como autônoma e... É instável. De instabilidade que... Que é muito difícil. Entendi. Você tava falando... Antes, né? A gente tava até batendo um papo aqui. Você falou que tinha iniciado em 2010, mas para vários concursos, tava assim, tentando várias oportunidades. Sim. É... Em 2010, é... Minha filha tinha mais ou menos um ano. Hoje tem 13. É... E... Eu tava estudando... Fiz um curso aqui da Transpetro. E eu acertei 83% da prova. Acho que por uma questão. Se tivesse colocado outro polo, eu teria sido aprovada. Enfim, logo depois acabei desistindo. E aí comecei a trabalhar. É... Com a mesma coisa que eu... Que eu... É... Segui até hoje. E... 2018 voltei pra cá. Já fui, voltei algumas vezes. É... Mas essa foi a única vez que eu acho que eu... Dediquei de verdade mesmo, sabe? E persisti. É... Durante o período da pandemia, você conseguiu ali... É... Apesar dos desafios, né? Que eu sei que a pandemia trouxe. Você conseguiu ter um momento ali de dedicação para os estudos? Foi um período que você conseguiu... É... Se dedicar aos estudos pra poder, quando as coisas voltassem ao normal ou melhorassem, se tivesse uma nova oportunidade no ramo de concursos públicos? É... Eu consegui estudar, mas não como deveria nem... É... Pelo tempo que eu tinha, né? Eu acho que eu consegui pouco. Mas eu acho que é porque minha cabeça também não estava legal. E eu tenho... É... Mais dificuldade de estudar online do que presencial pra mim. Então, o curso em presencial funciona muito mais. Eu consigo ficar mais atenta. É... Eu acho que cada um tem que encontrar, assim, né? O jeito que... Que é melhor. Mas, assim, eu... Eu gosto de aulas presenciais. Eu gosto do papelzinho impresso. Isso funciona muito pra mim. Então... É... Quando as coisas começaram, né? Em 2021, assim, no segundo semestre... É... A ficarmos tranquilos. Os cursos voltaram. Aí eu acho que foi quando eu engatei de vez, assim. Legal. E aí, quando você voltou, você retornou pra degrau, né? Pra retomar a sua preparação. Qual era o seu foco ali? Então... A minha formação, eu sou administradora, né? De empresas. E eu fiz alguns concursos. Fiz pra UF, pra administradora e pra nível médio também, assistente administrativo. É... Não passei. É... Fiz pro IFRJ também. É... Não passei. Fiz pra alguns concursos de... Ou nível superior na área administrativa ou de nível médio, né? Pra técnico ou assistente administrativo. É... A área, assim, que eu gostaria de focar depois seria a área fiscal ou de controle. Porque tem mais facilidade também com números e tal. Então, eu gosto bastante. É bom ter essa afinidade, né? Ah, sim. Porque você sabe que você passa ali, você vai ficar bastante tempo trabalhando naquela área. E quando você gosta... Sim. É diferente. É... E... Né? É... Ao contrário de muita gente, assim, matemática é uma coisa que eu gosto bastante. É... Na pandemia, eu também fiz vestibular pra uma faculdade CDERJ, que é online, né? Uhum. É... Com diploma das faculdades públicas. Licença tô em matemática. Então, é... Tava no terceiro período agora. É... Dei uma pausa por alguns problemas pessoais e tal, mas... Tentando voltar também. E continuar. Minha segunda graduação. E voltar a estudar também. Legal. Agora, falando um pouquinho sobre a sua preparação. Você foi tentando. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque nem sempre você vai passar no primeiro ou no segundo concurso. Muitas pessoas que sentam aqui, elas falam... É... Concurseiro é estudar até passar. Né? E você teve essa perseverança. Independente de ir no meio do caminho, você... Às vezes, dá um tempo. Às vezes, pra esparecer, né? Tentar retomar ali o controle e tal. Mas, você foi retomando sempre e aproveitando as oportunidades. Quando você voltou agora, após a pandemia, pra poder se dedicar, você já foi aprovada, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse preparo que você teve pra esse concurso da UERJ. Quanto tempo você conseguiu ter ali de dedicação? E como que era a sua rotina de estudos? Quanto tempo você conseguia se dedicar ali exclusivamente pra estudar? Como que foi? Conta pra gente. É... Acho que, né? Algumas pessoas têm a ilusão de que você só vai passar se você estudar 12 horas por dia. E isso não é verdade. Eu acho que se você consegue estudar que seja 2, 3, 4 horas por dia, é... Com qualidade, é muito mais importante. Eu acredito que não tenha passado de 4 horas por dia. É... De verdade, né? Assim... Horas líquidas, enquanto eu tava prestando atenção, de verdade. Me dedicando... É... E foi basicamente assim, o período da pandemia, né? Em 2020, a prova da UERJ foi em 2021, em outubro. É... E aí o concurso foi homologado em fevereiro desse ano, de 2022. E a convocação saiu há uns 10 dias atrás. Uhum. Você tinha alguma técnica, alguma metodologia? Por exemplo, tem gente que usa post-it. Já me falaram aqui que espalham post-it pela casa toda, que às vezes fazem mapas mentais, resumos. Teve alguma metodologia ali de estudo que te ajudou? Que você se identificou? Que você poderia compartilhar? Que talvez as pessoas possam querer tentar também? Então, eu acho legal fazer resumos. Eu gosto muito de papelzinho, post-it. O físico ali, né? Tem alguma coisa... Pra mim, às vezes, cara, é... Ah, eu sei que tá lá no computador aquele material, mas pra mim imprimir e ter o material impresso faz diferença. Inclusive, até na hora de fazer exercício, assim, eu gosto. Sei lá, eu me sinto como se estivesse fazendo uma prova. É... Pra mim, funciona bem, assim. É... E também, é... Você encontrar, né? Procurar a área que você mais gosta. É... Teve um momento que eu falei, cara, não. Para, não dá pra abraçar tudo, assim, sabe? Porque eu falei, cara, é... Chegaram a brincar comigo. Daqui a pouco você vai fazer pra carreta furacão. E eu falei, não, não, calma. É... Realmente, tipo... É... Tá na hora de parar e inspirar um pouquinho e... E tentar, né? Focar. É... E persistir, né? Não desistir. É o mais importante. Porque, é... Não é uma caminhada fácil. É... Tive vários problemas, assim, no meio do caminho. Problemas financeiros, de saúde, saúde da família. Enfim, e... É... A sensação hoje é de felicidade, de alívio, de alegria. De saber que... Que a minha família agora, né? Tem mais estabilidade e tal. É... A minha esposa também é servidora pública. Ela é professora do município. E... Isso é algo que... Me traz mais... Você consegue deitar... Com a cabeça em torno e ser mais tranquila, assim. Mas eu não pretendo desistir. É... Quero continuar estudando. Vou dar uma respiradinha agora até o Natal. Aproveitar as festas de final de ano. Sim, sim. Aí... Mas quero voltar e voltar com tudo. Porque isso aqui ainda tem mais, né? A gente pela frente. Ai, com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho delicada. Tá bom. Porque eu sei que a gente veio de um período muito conturbado, né? Que foi a pandemia. Que afetou muitas pessoas. Qual foi o maior desafio durante esse período de preparação? Vamos focar agora nessa sua preparação pra UERJ, né? Que foi o concurso que você foi aprovada. Durante esse período de dedicação, qual foi o maior desafio que você enfrentou? E o que você fez pra poder superar ele? Porque você foi aprovada. A gente sabe que você superou. Mas como é que foi isso? Essa transformação? Eu acho que... No meu caso, o financeiro, né? E a saúde mental, acho que foram as duas coisas. Assim, mais difíceis. E eu tive muito apoio da minha família. Isso foi muito importante. E se hoje eu tenho essa vitória, assim, agradeço muito minha filha, minha esposa, minha sogra, as pessoas que estiveram comigo aí nessa caminhada, que não foi fácil. Eu saí de casa durante um ano e meio e fiquei na casa da minha sogra pra alugar a minha casa. enquanto me preparava. Porque eu tava sem trabalho, assim, né? Sem um trabalho fixo, né? Então, é... E aí a cabeça não fica legal. E aí, quando a cabeça não tá legal, você não consegue focar, estudar. Eu começava a fazer uma coisa e aí, daqui a pouco, quando eu olhava, eu já tava fazendo outra, outra, outra. E aí eu ia me perdendo, sabe? Ia me perdendo no... no meio do caminho. E... E... Procurar... Pra quem estuda online, procurar professores que você se identifique e tal. O curso tem... Tem vários professores que são bem bacanas e tal. E... Que tão ali sempre à disposição, né? Pra poder... Sim, sim. Ajudar. É, tanto presencial quanto online. Acho o curso bem bacana, sim. Inclusive, eu queria saber de você. O que você acha que é a Degrau? Mas te ajudou, assim. Qual foi o ponto aqui da Degrau que você acredita que tenha tido uma influência muito positiva aí pra essa sua aprovação? Olha, aqui, cara, eu acho que é a questão do acolhimento. Eu acho que é... Que é um curso acolhedor, assim, sabe? De todas as pessoas, cara, que estão aqui, que trabalham aqui. É... Não tô falando só dos professores, tô falando de todo mundo mesmo, sabe? E... Eu sempre me senti muito à vontade aqui. É... E você... Estudar num lugar que você se sente bem, se sente à vontade, é algo que... Que faz a diferença, assim. É... Todo mundo lancha junto, toma café junto. É... Então, acaba virando... É... De alguma forma, né? Quando você tá fazendo algum curso. Uma extensão da sua casa, né? Nem que seja por um período tarde ou noite, manhã, enfim. Dependendo da disponibilidade da pessoa. Ou, às vezes, sábado inteiro. Às vezes, a gente fica... É... Né? Mais tempo no final de semana no curso do que com a família. É... E aqui tá todo mundo na mesma vibe, né? Todo mundo ali focado. Todo mundo quer na mesma coisa. Tá todo mundo com o mesmo objetivo. Eu fiz muitos amigos nessa caminhada. É... Pessoas que eu conheci, é... Ou no curso, ou... Por grupos de concurso. Inclusive, é... Tem uma amiga que é a minha chará, Bárbara, que a gente... Foi muito importante também nessa caminhada. A gente... É... Trocava ideias juntas e tal. E a gente se conheceu num grupo de concurso. No grupo do concurso da UERJ. Legal. E a gente até já viajou juntas pra fazer outra prova e tal e... Essa caminhada... É difícil, é... Não é fácil, mas você acaba... É... Quando você tem pessoas ao seu redor, quando você não desiste, ela acaba ficando mais... Mais suave. E mesmo que demore um, dois, três anos, não desistam. Porque vai chegar a hora. E aí vai ser muito bom. É bom ter isso em mente. Às vezes parar um pouquinho pra lembrar disso. Sim, se for hora de parar também, e, cara, não, agora não vai dar. Eu vou... Não tô conseguindo, cara. Tá tudo bem. A gente... A gente não é... É... O tempo todo... 100%... Né? Não somos uma máquina. Não somos uma máquina. É verdade isso. Né? Nós somos humanos. Não somos robôs. A gente... É... O tempo todo vai encontrar desafios. E, cara, você vai sair, vai chover. Vai dar aquela vontade de voltar pra cá. Pra ir em casa... É... Tá ajudando em casa... Tem alguém fazendo bolo. Aí dá vontade de sair. Aquele cheirinho de bolo. Cara, sempre vai ter. Mas eu acho que... É... Não desistir é muito importante. Porque no final vale muito a pena. E agora eu sei que eu tenho um trabalho pra minha vida toda, né? É. Valeu a pena, né? Sim. Realmente compensa a dedicação. Você era aluna passaporte, né? É ainda, inclusive... Até comentou aqui que quer continuar se preparando depois das festas aí. O que você acha que o passaporte impacta a vida? Como ele ajuda realmente a vida do concurseiro? É... Eu acho que a flexibilidade de você poder se matricular em... Mais de uma turma, se você quiser... É... Saber que você vai, né? Se você conseguir, né? Cumprir aquilo e tal. Você consegue... É... Até ficar, né? Ficar por mais tempo. Realmente é um curso que... É... Além de super acolhedor, ele tem essa coisa de... De ser até você passar, né? Então, assim... É... Que foi... É... Também muito importante na minha escolha. Porque eu pensei... Bem... É... Se eu passar pra um concurso... De nível médio... Daqui a pouco eu vou querer... É... Fazer um de nível superior... E outro, e outro... E eu vou ficar pagando curso, 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 curso... E... E aqui não. Eu já alcancei um degrau... E aí agora eu já sei que eu posso... Alcançar o próximo. E... Tudo no seu tempo, né? Sem pressa. E... Da melhor forma possível. E... Poder... Continuar. Nessa caminhada. Entendi. Que alamba aí. Você chegou a participar das turmas de simulado? Turmas de exercício? Fiz turma de simulado, sim. Como é que foi essa experiência pra você? Porque as pessoas falam que os simulados da degrau são realmente... Cara, são difíceis. São... É... A nota é pior do que na prova, gente. Você foi bem no simulado aqui, na prova tira de letra. Sim, eu achei simulados difíceis. E como é que você se saiu? Você acha que ajudou aí nessa preparação? Ah, ajudou. Porque se você conseguiu ter um ranking legal aí no simulado... Sim, ajudou e ajuda, né? Eu acho que... Questões... Fazer questões é uma coisa que... É a prática que vai também trazer o sucesso, né? Eu acho que ajudou bastante. E o simulado, ele tira, às vezes, um pouquinho ali daquela zona de conforto de fazer exercício na hora que você decide que vai fazer e também exige a questão do tempo de prova. Sim, você acaba conseguindo ter uma ideia do que vai ser a realidade, né? Da vida como ela é, porque já aconteceu de fazer prova e olhar pra prova e falar assim, não, não vou conseguir terminar essas 100 questões nesse tempo aqui. Porque eu já perdi 25% do meu tempo numa disciplina. Saber administrar o tempo em um concurso é importante. Às vezes, administrar o tempo em um concurso é muito importante. Cara, às vezes, vai pegar uma prova de português que tem um texto pra cada questão. Aí, bate aquele desespero. Você fala, vou ficar essas quatro horas aqui fazendo só a prova de português. Você tem que saber dosar e... Enfim, às vezes, tem redação, como foi o caso da UERJ também. A vida do concurseiro não é fácil, né? Não, não é. Compensa muito. Mas não é fácil. Você tem que saber o conteúdo do edital. Você tem que estar muito bem preparado psicologicamente, né? Pra realização da prova. Saber administrar o tempo ali. Aguentar, às vezes, a ansiedade, porque o processo também é longo. É difícil, é difícil. E é, a ansiedade e a saúde mental é algo que eu acho que pesa muito, assim, sabe? E quando eu fiz o concurso da UERJ, a prova foi em outubro, aí em dezembro, eu já fiquei, ai, será que vão me chamar, não sei o quê. Aí eu olhava pra edital e falava, ai, tem que tomar vacina tal, tal. E eu comecei a tomar as vacinas em dezembro do ano passado. Mas eu nem sabia se eu ia me chamar mesmo ou não, tal. Mas já tava se preparando, certíssima. Mas eu tava me preparando, mas eram poucas vagas e aí tinha o cadastro de reserva também, né? Então, é, e aí, enfim, quando chamaram, tá tudo, tava tudo, tudo prontinho. Prontinho pra entrar. Já, no dia que eu recebi o meio de convocação, já abria quanto salário. Foi a primeira a chegar. Foi a primeira. Perfeito. Isso é importante, você tava se preparando ali. Já tava tão inconsciente, né, de que você ia conseguir. Você já saiu com essa confiança? Ah, eu fiquei, fiquei achando que tinha sido boa, é, mas, fiquei, por exemplo, decepcionada com a minha nota de redação, que eu achei que ia ser melhor, pedi revisão, aí fiquei naquela peça, não peça, vai aumentar, vai diminuir, vai manter, aí ficou igual, é, fiquei triste, porque eu achei que eu merecia mais, mas, enfim, é isso, e, mas eu não sei, eu achei que, é, eu fiz bastante prova, e, quando a pandemia deu uma acalmada, e como eu te disse, eu tava fazendo várias, né, então, às vezes, eu tinha, no mesmo mês, quatro provas, e, e, e eu não sei porquê, mas, essa prova, eu guardei o folhetinho da redação, eu guardei, eu tenho várias coisas que eu não guardei nenhuma outra, assim, sabe, tipo, acho que era pra ser esse aí. Agora eu vim falar sobre essa parte, que a gente já sabe que você foi aprovada, mas eu quero saber como é que foi o momento que você descobriu que você tinha sido aprovada, é, com quem você tava, quem foi a primeira pessoa que você contou, como é que foi essa emoção, assim, aquele primeiro momento, eu acho que é um impacto inicial, né, cada um, você pode até se programar pra determinada reação, mas é algo muito natural, como é que foi essa emoção pra você, esse momento? Tá, é, eu sabia que eu ia ser chamada em algum momento, né, mas não sabia quando, nem como, e tem quatro anos aí, né, pra convocação, dois mais dois do concurso, e o concurso foi homologado em fevereiro, então, tipo, podia demorar um tempão, é, como eu sou muito ansiosa, quando eu vi que tinha alguma chance, que eu ia entrar e tal, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou criar um grupo nas redes sociais, vou procurar, vou criar um grupo, e aí eu criei um grupo, falei, olha gente, criei aqui um grupo no WhatsApp, e botei no Facebook, e aí foi, e aí as pessoas que fizeram pro mesmo polo que eu fiz, começaram a entrar no grupo, então, ali, desde, né, do momento, entre a prova e o resultado, até hoje, rolou uma relação de cumplicidade, as pessoas também que eram mais parecidas, é, se falam, começaram a se falar, né, é, inbox também e tal, então, é, eu não tive, é, o desespero de ficar toda hora olhando no diário oficial, porque tem gente no grupo que olha todo santo dia, já estavam atualizando ali, já estavam, então, é, eu fiquei sabendo pelo grupo, eu olhei e, é, saiu, saiu uma convocação, aí eu olhei e falei, cara, vou ver, é, se meu nome tá lá, aí já comecei a receber inbox, aí um marcou meu nome, escreveu uma palavrão lá, ah, você tá aí, não sei o que, e tal, e aí eu tava em casa, tava com minha esposa e tal, e a gente, é, minha esposa foi muito importante nessa caminhada, sem ela, eu não teria conseguido, e a gente, eu gritei, gritei bastante, merecia, com certeza, e, é, quando eu fui, né, aí teve o dia da convocação e alguns dias depois a gente recebeu o e-mail pra, pra preparar a documentação, pra abrir conta do salário e tal, e, tem duas agências, é, desse banco, perto da minha casa, dá pra ir andando, assim, uma quadra pra cá, uma quadra pra lá, e eu sei lá, porque, mas eu fui pra uma outra agência, né, é, eu moro na Glória, eu fui pro Flamengo, é, e aí eu tava lá, né, abrindo a conta, e eu percebi que, que foi a conta, minha primeira conta corrente, do meu primeiro emprego, eu abri lá, eu sei lá, acho que eu já fui meio que no automático pra lá, nossa, que legal, e, aí, eu, aí, lá que eu lembrei, cara, lá dentro, eu fui, aí o cara me falou, agência 14, 14, eu falei, ih, aqui foi a minha primeira conta corrente, e eu tinha 17 anos, né, assim, comecei a trabalhar cedo, é, trabalhei em comércio, tudo que você possa imaginar, assim, é, foi uma caminhada puxada, não foi fácil, não, é, mas eu não desisti, assim, é, e às vezes as pessoas também ficam lá, e será que eu tô muito velha pra estudar, ou será que eu, que eu, que eu, depois de tanta, tanta derrota, eu devo continuar, não sei o que, sim, eu tenho 41 anos, vou fazer 42, é, pra algumas pessoas, é, ah, tô muito velha pra isso, não, tá, tá tudo no seu tempo, aí, quando for a hora, vai, vai acontecer, vai acontecer, e vai ser muito bom. Legal. Bárbara, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, foi bem emocionante, foi bem legal. E eu queria que você deixasse uma dica, na verdade, vou até mudar um pouquinho o script aqui, por que que você acha que os concorceiros que estão iniciando aí, deveriam escolher a Degrau, pra poder vir aqui, poder se preparar pro concurso público dos sonhos deles com a gente? Porque a Degrau é o curso que mais aprova, porque a Degrau tem professores, é, que são muito bacanas, tem, tem uns cursos que são, é, realmente voltados pro concurso, tem muito curso que, que, que pega aluno e mistura turma de polícia com turma de, de, de universidade, com turma de, e, e não tá certo, gente, né, é, eu acho que, é, tem uma coisa assim, mais focada, mais direcionada, aqui a gente tem os materiais impressos, sabe, tem, tem, se você quiser entrar lá na plataforma, você pode pegar o seu material, imprimir e tal, até o que você vai, né, estudar depois, daquela disciplina do curso que você tá fazendo, eu acho que é bem organizadinho, assim, redondinho, e, vai indo. E, é o curso preparatório que te ajudou a realizar seu sonho. Sim, sim, não desistam, não desistam. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui contar um pouquinho da sua história, que eu acho que vai inspirar muita gente. Obrigada. Concurseiro, lembra de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tá sempre de olho em tudo do mundo dos concursos pra te manter bem atualizado. Até o próximo Papo Comprovado. Tchau, tchau.